Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? E hoje a nossa aula é de História e Geografia e o tema Meios de Comunicação. Hoje o tema é bem interessante e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Então vamos lá? Para nos comunicarmos com pessoas que estejam perto ou longe de nós, usamos diferentes meios de comunicação, tá? Não podemos esquecer que independente da pessoa estar perto ou longe, nós usamos os meios de comunicação, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, do jeito que o mundo está, nós precisamos muito dos meios de comunicação. Se a gente não tivesse computador, se a gente não tivesse um telefone, celular, né? Se a gente não tivesse a televisão para passar as informações para a gente, como é que ia ser, né? Então, a importância dos meios de comunicação na nossa vida, tá? Tipos de meios de comunicação. Meios de comunicação social. Então, a Tia Giva explica agora o meio de comunicação social. Já está dizendo social. O social é de várias pessoas. O social é de um grupo de pessoas, né? É como a gente fala assim com várias pessoas, tá bom? Então vamos lá. Quando a comunicação é feita para muita gente, ao mesmo tempo, para uma cidade, ou para um país, ou até mesmo para o mundo inteiro, tá bom? Então não pode esquecer. Comunicação social é quando é uma comunicação que tem muita gente. E isso ao mesmo tempo, tá bom? É como se fosse assim. A Tia Giva não está gravando o vídeo aqui? A videoaula? Então, essa videoaula vai ser para muita gente. Não é só para um aluno, são para vários alunos. E todos podem assistir, né? Tá bom? Meios de comunicação pessoal. Também já está falando. Pessoal é o quê? De uma pessoa. Né? De uma pessoa para outra. É uma coisa o quê? Mais pessoal. Quando as pessoas comunicam umas com as outras. A Tia Giva vai dar um exemplo bem assim, que vocês já conhecem. O telefone. Quando a mamãe pega o telefone para ligar para o papai, ou para a vovó. Então, ela está falando somente com o papai. Ou quando ela liga para a vovó, ela só está falando com a vovó. Então, é o quê? É de uma pessoa para a outra. E são só aquelas duas pessoas. Não são muita gente, né? Não são muitas pessoas. São só duas pessoas. Uma fala com a outra. Tá bom? Aí, a Tia G separou algumas figuras para vocês observarem. Comunicação social. Nós temos o computador. Que hoje a gente não consegue mais viver sem o computador. Que ele é muito importante para todos nós. Nós temos os jornais. Que nos passa as notícias. Nós temos a televisão. Na televisão nós vemos os filmes. Tem também as notícias. Nós temos o rádio. O rádio também nos passa a notícia. Nós escutamos músicas. Nós temos as revistas. Nós temos os livros. Tá legal? Então, isso tudo é comunicação social. Então, o que é comunicação social? É quando é usado para muitas pessoas. A televisão. A televisão, ela tem uma programação. E que naquele horário, muitas pessoas estão assistindo. Ela não está falando somente para uma pessoa, não. Ela está falando para várias pessoas. Mesma coisa é o rádio. Mesma coisa é o jornal. Tá bom? Comunicação pessoal. Olha o exemplo aí que a Tia G deu. Do telefone. Tá? Tem o telefone. E tem a carta. Hoje em dia, não é muito usada a carta. Porque nós usamos mais o computador para passar e-mail. O e-mail de uma pessoa para outra. Porém, ainda existem pessoas que utilizam cartas. Como é essa utilização da carta? Você escreve uma carta e coloca no correio. Com o endereço da pessoa, chega na casa da pessoa. Tá bom? Então, é também uma comunicação pessoal. É de você que escreveu a carta. E da pessoa que recebeu a pessoa a valer. Só você e ela. Tá bom? Então, galera. Hoje, a nossa aula foi sobre meios de comunicação. Agora, vocês irão lá no site da nossa escola. Enviar as atividades lá para o e-mail da Tia G. Tá bom? E Tia G está aguardando as atividades. Todo mundo fazendo com bastante atenção. Não esquecendo da letrinha. Letrinha de mandada. Letrinha cursiva. As atividades bem bonitas. A letra em cima da linha. Tá? Não quero letra voando, hein? Tá bom? Combinado? Então, ó. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau.